Olá, bom dia! Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta quarta-feira está começando. A Polícia Civil apresentou dois irmãos envolvidos com o tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Os irmãos Rubem Nilson Souza, de 21 anos, conhecido como Rubinho, e Rubemilson Souza, de 22 anos, conhecido como Bigu, foram presos com maconha, pasta base de cocaína e oxi, além de uma balança de precisão e R$ 183 em dinheiro. Os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Gilberto Mestrinhos, zona leste de Manaus. Bigu fazia parte da mesma organização criminosa integrada pela jovem presa no último sábado na Arena da Amazônia e já tinha um mandado de prisão preventiva expedido por roubos. A equipe viu uma intensa movimentação característica de tráfico de drogas e, em razão disso, esperou o melhor momento para fazer a abordagem nesses indivíduos. Chegando lá, eles estavam, de fato, portando essa quantidade de entorpecentes. Também foram presas Beatriz Lohane Lima, de 18 anos, e Carla Ribeiro, de 21. Elas são autoras do roubo a alunos de uma autoescola no dia 13 deste mês, no bairro Coroado, zona leste. Com elas foram encontrados um revólver calibre .38, munições, 30 porções de maconha, R$ 740 em espécie, quatro aparelhos celulares e diversos produtos estéticos que foram roubados de alunos e funcionários da autoescola. Além do mandado de prisão preventiva, as duas foram flagranteadas por tráfico, associação para tráfico, uma vez que vendem drogas juntas, assumem que vendem drogas juntas, e além da posse ilegal da arma de fogo. As presas pediram para se maquiar antes de ser apresentadas à imprensa e, durante a apresentação, riam o tempo inteiro. Elas serão encaminhadas à audiência de custódia e, em seguida, à penitenciária. A juíza federal Jais Afrache condenou o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, e mais quatro réus a devolver R$ 600 mil aos cofres públicos da União por irregularidades em um convênio firmado em 2001 entre a Prefeitura de Quari e o Ministério do Meio Ambiente para a implantação de aterro sanitário e modernização da usina de reciclagem de lixo do município. A decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da Justiça Federal no Amazonas e é resultado do processo que iniciou com a Operação Vorax, deflagrada em 2008 pela Polícia Federal em Quari. Além de devolver os recursos, os condenados estarão com direitos políticos suspensos por oito anos, não poderão contratar com o poder público por cinco anos e não poderão ocupar cargos públicos. Começou nesta semana a distribuição de repelentes para as grávidas. O produto é uma forma de prevenir as mulheres contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, febre chikungunha e zika vírus. Apesar da boa iniciativa, a liberação por parte do governo federal é feita para o Amazonas com um ano de atraso. Aos 41 anos, Josane enfrenta uma gravidez de alto risco. Ela espera pelo primeiro filho. A futura mamãe sabe da importância de usar o repelente. É importante usar porque dá um conforto mais agradável, a gente se sente mais segura, dá mais segurança de prevenir. Agora, para evitar surpresas desagradáveis, é só seguir à risca as recomendações. Lembrando que a duração dele é de 10 horas e é aplicado apenas nas áreas de exposição, isso é, nas mãos, no rosto, nas pernas e nos pés. Tem direito de receber o repelente às gestantes cadastradas no Bolsa Família do governo federal. Eles priorizam essas grávidas justamente pela vulnerabilidade social, o poder aquisitivo menor para poder comprar esse produto que está no mercado e que ajuda a proteger. A distribuição do produto é feita nas unidades onde as grávidas fazem o pré-natal. Ainda no ano passado, o Ministério da Saúde prometeu entregar 623 mil frascos de repelente aqui para o Amazonas. O primeiro lote chegou agora com 40 mil, mas com um certo atraso, já que estamos há quase três meses do fim do período chuvoso aqui na região. Isso quer dizer que pela maior parte do tempo, as grávidas sem condições financeiras de comprar o produto ficaram vulneráveis. Na realidade, a gente, quando vai adquirir um produto como esse, principalmente em uma quantidade maior, você tem problemas no processo excitatório, você tem problemas na entrega. Então, houve exatamente essa questão, tanto a nível federal como estadual, essa questão da entrega que realmente foi feita de uma forma, digamos, parcelada e mais dificultada. Além do governo federal, a rede estadual de saúde daqui do Amazonas disponibilizou mais 10 mil repelentes. E eles também só foram distribuídos agora. Segundo a FVS, o motivo foi o mesmo, demora na licitação. A preocupação das grávidas é principalmente com o Zika vírus, porque pode causar microcefalia no bebê. Por isso, Brena, que está gestante de sete meses, tem cuidado redobrado. Eu passo toda vez que resseca, como eu já disse, eu passo de cinco em cinco minutos. Eu vejo com cuidado porque uma criança com uma boa saúde já dá trabalho e com a doença Zika vírus, uma criança doente já dá muito trabalho. Então, é melhor prevenir do que remediar. Até o mês de fevereiro deste ano, o Amazonas registrou 2.800 casos de dengue, 90 de chikungunya e 174 de zika vírus. Ontem, depois de uma reunião com o ministro das cidades, Bruno Araújo, em Brasília, o governador do Amazonas, José Melo, anunciou a liberação de 185 milhões de reais para as obras dos anéis viários sul e leste, que vão interligar o Distrito Industrial 2, na zona leste, ao Tarumã, na zona oeste da capital. E com isso, retirar os veículos pesados das ruas centrais de Manaus. O Ministério das Cidades também liberou 14 milhões para obras emergenciais de desobstrução de igarapés que transbordam em áreas de risco da capital e também autorizou a construção de mil unidades habitacionais populares no Estado. Produtos regionais fortaleceram a merenda escolar em Manaus. Em vez de biscoitos e refrigerantes, frutas e legumes produzidos na região mesmo, o resultado tem sido um lanche mais saudável para os alunos e lucrativo para produtores rurais. A enxada prepara a terra para um novo plantio. Os alunos se dedicam ao cultivo de legumes e hortaliças, assunto obrigatório na escola desde as séries iniciais. A maioria deles tem essa sensibilidade de chegar aqui e dizer professor, vamos utilizar apenas produtos de natureza orgânica. É na preparação da orca escolar que eles aprendem a semear, cuidar, colher e mais que isso. Cultivá-las de um modo que não agrida nem a terra, nem a natureza e fazer com que não agrida também o consumidor. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente coma cinco poções diárias de frutas, verduras e legumes. Isso ajuda a evitar doenças crônicas e pode mudar o cenário no país. Segundo o Ministério da Saúde, 5% da população sofre de desnutrição e 20% de obesidade. Essa preocupação fez o cardápio mudar nas escolas públicas do Amazonas. Agora, frutas como melancia e banana regionais são a merenda da tarde. Quando vem a fruta, ele tem uma resistência. Quando a gente trabalha, a importância da alimentação e gradativamente eles vão aceitando e vão comendo, da fruta vão se alimentando, mas não é fácil, é um desafio para a escola. Mas eles gostaram e muito. Porque ela é deliciosa e porque ela tem um sabor bem gostoso. Nesta outra escola, o mingau que será servido para quase mil alunos é preparado com gerimum à abóbora regional. Tem gente que não gosta do caso do gerimum, né? Mas quando vai comer o mingau, é uma delícia. À primeira vista, você pensa que, nossa, pela cara deve ser ruim, mas quando você prova, é muito bom. A ideia do cardápio com produtos regionais deixou a merenda escolar mais saudável. São alimentos frescos, então nós temos, sim, uma variedade grande desses alimentos, como, por exemplo, o açaí, a abóbora, o peixe, macaxeira. São alimentos regionais e altamente nutritivos. Tudo isso é serviço aos alunos na parte da tarde, por ser uma escola integral. Então eles saem daqui já alimentados para casa. As frutas e verduras servidas nas escolas são compradas direto do produtor. E isso tem gerado lucro para agricultores. O que eles produzem aqui tem comprador certo. É renda garantida. Além do incentivo à merenda regional, as escolas querem melhorar a qualidade da alimentação. Uma lei proíbe a venda de produtos como sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.